Seis horas e quarenta e seis minutos, a gente muda de assunto agora, vamos saber as informações da área policial com Ulisses Farias que volta ao Bom Dia Tapajós e tem os detalhes pra gente do plantão da noite de quarta-feira e madrugada dessa quinta. Ulisses, como é que foi a movimentação aí na delegacia? Teve registros por aqui, viu, Cis? Com o fim do carnaval, os lojistas agora se preparam para as próximas datas comemorativas, que também aquecem as vendas ao longo do ano. A expectativa é de bons lucros para os meses seguintes. Hoje nós vamos destacar aqui no Bom Dia Tapajós sobre as vagas de trabalho para o ano de 2023. Quem está em busca de uma vaga no mercado de trabalho deve ficar atento às oportunidades. E, claro, também buscar se qualificar e se preparar melhor para os novos desafios profissionais. A Receita Federal está com uma medida excepcional de regularização tributária. Quem tem mais informações pra gente sobre esse assunto é Sandro Vulgan, que volta ao Bom Dia Tapajós. Sandro? Oi, Cis, estamos de volta. 7 horas e 51 minutos, a gente muda de assunto, porque está marcado pra hoje a audiência de custódia da mulher que atropelou e causou a morte de Líbia Tavares dos Santos, ocorrido na madrugada desta quarta-feira. Quem tem mais informações pra gente é Ulisses Farias. Ulisses, está todo mundo ainda muito chocado com toda essa situação, né? Como é que dois jovens, assim, se envolveram numa situação que acabou, trazendo muitos problemas pra todas as duas, né? Uma família que perdeu aí a filha, a irmã e a outra família que agora tem que lidar com a sua situação. É isso mesmo, Cis. Oito horas e seis minutos, o último grito de carnaval em Santarém foi do bloco Só Fuleiragem, que animou os foliões, depois de dois anos sem poder realizar o tradicional desfile pelas ruas do centro da cidade. Formado por músicos, o bloco encerra a quadra carnavalesca no município. Vitória e Remo jogam hoje às nove e meia da noite no estádio Salvador Costa, na capital do Espírito Santo. E a gente continua falando sobre esporte. São Francisco e Tapajói se enfrentam no fim de semana no jogo dos desesperados. Boto e Leão são as lanternas de seus respectivos grupos e precisam vencer pra continuar vivos na competição.